Pessoal, queria compartilhar uma coisa muito bacana com vocês. Estamos divulgando a primeira jornada de regionalização do turismo. Quatro eventos, um a cada mês a partir de setembro, por videoconferência, organizados pela área técnica, coordenação da turismóloga Débora Snell, aqui da nossa secretaria. A ideia é que nós possamos fazer grandes fóruns de troca de experiência para que nós possamos pegar aquelas boas ideias já testadas e tendo sucesso em determinadas regiões e poder propagá-las para outras regiões. O primeiro evento será agora no dia 13 de setembro, às 9h30 da manhã. Nós estaremos divulgando nas redes sociais o link com a divulgação e o acesso a este seminário. E o tema do primeiro será benchmarking, modelos de regionalização. Estaremos apresentando algumas IGRs que tiveram sucesso na sua conformatação de governança e, com isso, começar esta grande jornada que vai buscar troca de experiência e, principalmente, que juntos possamos trabalhar para deixar o turismo gaúcho cada vez mais forte.